Olá pessoal, chegamos aqui em tradição do Jornal do ABC, só que eu vou falar que tudo envolve doutores, as coisas mais legais, há 12 anos, simplesmente há 12 anos, aqui em Petrolina, aqui não, lá no outro local de Petrolina, eu cheguei no local, nesse local tinha um depósito de caixas de italiana, que essa é a coisa mais linda, era tipo a lua cheia depois da meia noite, tipo o Ártico no verão, mas brilhava mais do que o Monte Everest no dia de sol, aí eu comecei a olhar, rapaz, quantas caixas, aí a pessoa que estava comigo disse, Gilvan, o que tu acha dessas caixas, o que que eram as caixas, as caixas eram de pinos, eu fui, fiz um comentário assim, tolo, mas eu disse, rapaz, isso aí é bife de gurgulho de cupim, isso aí atrai cupim a 10 quilômetros de distância, a 10 léguas, aí ele, depois que eu falei muito, ainda bem que eu falei baixo, aí disse, ó, foi aquele doutor ali que comprou, aí o doutor todo posto, susto, esticado, aí eu comecei a ter essa elogia, olha, essa caixa é melhor do que, mais resistente que a sinoxidália, isso aí em madeira é melhor do mundo, é melhor do que o IP do campo, do que o jacarandado cerrado, eu digo, isso aí é melhor do que o módulo da Amazônia, aí comecei a ter esse elogio, digo, mas isso é bom, mas como é que consegue fazer as caixas, não, em termos de acabamento, as caixas perfeitas, as caixas perfeitas, não tinha uma falha, as caixas tudo certinha, tudo branquinha, assim, aquela quantidade no qualhata, aquela coisa mais linda do mundo, era a caixa que dava para encher mais de 10.000 trem, era a caixa que dava para cobrir toda a freeway de, por exemplo, de torres a Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a doutra entre Rio e São Paulo, a linha verde de Salvador a Aracaju, dava para encher a Arena Pernambuco, dava para cobrir 10 quilômetros entre Petrolina e Juazeiro, aquela coisa linda, aquela coisa maravilhosa, ela disse, mas isso aí não, aí quando saímos, isso aí não presta, o que aconteceu? Era o caminhão transportando essas caixas aqui para dentro do sertão e os culpinhos voando atrás, prova disso que eu vou deixar aí um retrato para vocês, o ano passado, em novembro, lá na Serra do Arepe, eu fiz uma foto, rapaz, não passou dois meses, era um chame de abelha arranhando, quando você chegava lá tinha um chame de abelha que era de tamanho pequenininho, estava para botar em uma cuia de cabaça e o culpinho estava desse tamanho, estava só envolvido com o culpinho, mas os caras compraram, devem fazer. Bom, essa é uma situação engraçada, as caixas viraram pó, ou seja, os culpinhos comeram tudo, porque é bife de culpinho, o culpinho sente o cheiro a mais de 10 léus, ele sente o cheiro do pinus. Para a abelha aqui, a abelha até serve, mas isso foi coisa do doutor. Mas eu fiquei quietinho, fui só elogiar, não falei nada, fiz como outros caras aqui, o doutor quando entra na água, que a água bate no imbigo, ele morre afogado. Não, fiquei, botei o doutor das nuvens para o infinito, mas sempre mantendo. Fiz o quê? Estufei o peito, fez um popstar do sertão, e aí fiquei tranquilo. Bom, outra coisa engraçada de doutores aconteceu há mais ou menos 6 anos. Eu estava justamente aqui, nesse dia eu estava aqui. Tanto que eu também vou deixar um retrato, as caixas aqui ainda penduradas em arames. Aí tinha um indivíduo aqui, e eu comecei a mostrar as abelhas para esse indivíduo, e mostrando essas abelhas, a minha filha estava aqui do lado, o indivíduo estava mais aqui, eu mostrando, peguei uma cadeira, pegando caixa aqui, só pegando, abrindo, vocês sabem, minhas caixas todas, elas têm plástico e acertado. Aí uma certa, depois de uma certa altura, depois de eu ter mostrado aqui umas 500 caixas, aí o indivíduo foi e disse, você é discípulo de quem? Eu disse, como assim? Ah, porque eu sou discípulo de doutor fulano de tal, porque ele disse que plástico atrasa o crescimento das abelhas. Doutor, tá? Rapaz, eu vou até dizer como eu estava aqui, descosta. Eu estava assim, minha filha estava aqui, minha filha deu um cutucão aqui na minha cintura, eu bati aqui tão forte nessa parede, que balançou a casa, balançou o muro, minha esposa, meu filho lá na calçada, sentiram o balanço, o vizinho aqui do lado, a pessoa que tinha caído num avião, a décimo quarteirão, o pessoal sentiu o tremor de terra, o chão tremeu. Aí eu fiquei quietinho, né? Eu disse, não, eu uso plástico. Aí eu disse, eu ainda sou discípulo de Deus. Aí, por isso que minha filha deu um cutucão e batia aqui na parede. Aí, quando, ainda bem que o cidadão, o indivíduo estava aqui desse lado, porque ele não tinha matado ele imprensado na parede. Aí quando ele saiu, aí minha filha, papai, tu viu o que tu falou? Ela disse, ô gente, o que é que eu falei, minha filha? Ela tinha, o que, uns cinco anos, seis anos, mais ou menos. Ah, não, tu disse que era discípulo de Deus. Eu digo, eu não sou discípulo ainda de Deus, e vou continuar e vou com ele até o fim. Então, são essas coisas, essas coisas são engraçadas. Bom, e a outra, engraçada também, só de doutores, para a gente fechar esse vídeo aqui, essa edição, quinta edição. Aconteceu ano passado, e vem também de doutor. E vem, então, da região norte. Agora, não sei qual a universidade, sei lá, Federal da Amazônia, Federal do Rio Grande do Norte. Bom, o cara mandou para mim analisar dois vídeos, vídeos, feitos da universidade, aquelas caixinhas, mostra grátis, que eu já disse que não tem vedação, e não tem mesmo. Eu respeito o criador, que a gente sabe quem foi que criou, não vai aqui entrar no mérito. Mas ele fazendo o seguinte, botando um negócio de metal, uma parecida, uma lupemba, debaixo da tampa, e deixava um espaço para as abelhas encher de barro. E ele estava fazendo esse tipo de coisa para abelhas desse tipo aqui, que faz, usa o barro, mas também fazendo, botando as abelhas para fazer para outras abelhas. Aí a tampa aí, o cara perguntou, Ivan, o que é que tu acha disso? Isso é legal? Eu digo, é legal. Isso é legal, isso é ótimo, isso é excelente. Isso é a invenção mais positiva, que era uma estrutura feita de barro. Eu digo, está parecendo uma panela. Eu digo, panela, o cara deve ser um quadrado, a panela com o texto, a tampa quadrada. Eu digo, se eu tivesse panela desse tipo, eu ia botar minhas mandaçadas para fazer esse tipo, mas como eu não tenho. Olha, o cara nunca entendeu que terra, barro, pedra, elas esquentam rápido, esfriam rápido. Mas o cara botou para me analisar, eu digo, rapaz, a única coisa que eu sei é que isso aí não serve nem para ser texto de panela. Não serve. Então, isso foi tudo e doutor. E isso está lá. A questão das caixas, eu vou deixar o retrato aqui, mostrando que eu fiz em novembro, o vídeo, mostrando a caixa de pinos, essas caixas que foram compradas aqui, há 12 anos, que foram distribuídas para os homens dos apicultores do sertão, que os cupins comeram tudo, deixaram só um enxame de abelha ali. O enxame ficou pelo menos, protegendo o cupim enorme. A questão aqui do plástico acetato, que a pessoa disse, perguntou de quem eu era discípulo, eu digo, aí foi complementando, complementando, é porque eu sou discípulo, doutor fulano de tal, e plástico não atrasa as abelhas, derrota as abelhas, destrói as abelhas. Eu fui e disse, eu ainda sou discípulo de Deus. E a outra caixa, essa questão do negócio, é muito incrível, é assim um negócio inusitado, essa coisa de fazer, botar a abelha para carregar. A gente pega aquelas caixinhas, mostra grátis, eu já peguei umas aqui, rapaz, caixinha bem pequenininha, tem coxinha o peso dessa caixa, como é que pode? A caixa pesava uns 10 quilos, mas, o que? Quando eu fui lá mexer, tirar o barro, tinha um, um quilo e pouco, e isso não é novo não, isso não foi eu que inventei, isso aqui eu não estou fazendo, gente, isso aqui é sério, apesar de eu não ser jornalista, mas, isso é sério. O, o Gonzaga, um Paraná, acho que é do Paraná, publicou na Arta Biológica, é, em 1998, foi encontrado em abelhas equivalentes a essa, a chamada MQA, MQQ, a Samanda Saia também, encontrado um quilo e seiscentos, deram por ano, por caixa, imagina o quanto essa Samanda trabalhou, só para carregar barro, só ela vive, ela viveu, a vida dela foi só carregando barro, não fez outra coisa, só carregou barro, porque o negócio, foi sério, e tem gente ainda acreditando que isso, que a abelha faz vedação, pronto, que é uma coisa bem simples, eu já falei isso, volto a repetir, você pega lá, um pouco de, de terra, terra, barro, bota ali um copo, bota um pano, bota num copo transparente, bota, um pouco, e bota água em cima, para ver se a água não atravessa, ali atravessa água, atravessa, atravessa frio, atravessa calor, atravessa tudo, atravessa a boiada, então ali, não serve para nada, o barro, gente, é uma tentativa, que a abelha tenta fazer a vedação, mas não faz, o calor, o frio, tudo, fica atravessando ali, e fica, acabando com a abelha, e a abelha só tem barro, você pega a abelha lá, pensa que tem abelha, a abelha não fez nada, não fez mel, não fez pó, não fez crias, não fez nada, só fez o que? Barro, barro e barro, então são essas três coisas inusitadas, coisas legais, que eu trago para vocês, dessas caixas de pinos, bife de cupim, desse plástico acetato, que é a mulher de esquerda discípula, a figura lá de esquerda discípula, do doutor, falando de tal, que o doutor ensinou, que plástico, e acetato, se fosse isso, tem nenhuma abelha, que todas as minhas tem, e sempre tiveram, sempre, praticamente, só no início, que eu não botava, mas depois eu passei a usar o plástico, se eu pegar aqui qualquer caixa, vocês já viram, nos meus vídeos já provaram isso, outra coisa é fazer, uma placa de barro, a tampa, gente, a tampa é feita de madeira, pode até ser uma caixa diferente, mas tem sido madeira, caixa para abelha é de madeira, tem umas caixas de PVC, que o pessoal tem inventado, umas caixas de iso, isotérmica, é isso aí, mais ou menos isso, se não for, depois me corri, pode escrever lá no comentário, mas é isso, a gente escuta essas maravilhas, essas pernas, e o que a gente pode fazer, a gente tem que divulgar, e tem mais, como eu disse, para o pessoal, de onde sai essas, tem coisa para me alimentar o canal, por mais 100 anos, beleza? Então foi isso, tudo vindo de doutores, esses semideus, que vão salvar o planeta, oh meu Deus! Tchau! 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 Tchau!